Bom dia, povo de Deus! Passando aqui para deixar um reciclo da palavra do Senhor para vocês. Como foi o final de semana? Espero que tenha sido uma bênção. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 12, está dizendo assim, Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu, dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque Ele me libertou. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Que coisa maravilhosa, né? Ana amanheceu aquele dia engrandecendo ao nome do Senhor. Ana amanheceu aquele dia louvando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Mas nem sempre foi assim. Houve momentos na vida de Ana que Ana chorava, que Ana entrava aos prantos. Ana via as pessoas falando mal dela. Ana ouvia as pessoas dizendo que ela não ia conseguir. Portanto, ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Mas naquele dia, era o dia de Ana contar a sua vitória. Muitas pessoas não conhecem os teus passos. Às vezes, olha para você e não sabe o que você passou, para você estar onde você chegou. Ou até mesmo não sabe o que você está passando agora. Mas eu quero te dizer, neste momento, que Deus abençoa o homem que serve a Ele com integridade. Deus abençoa o homem e a mulher que se põe diante dEle com sinceridade. Nesta manhã, eu quero passar aqui apenas para dizer, seja sincero com o Senhor. Seja íntegro com o Senhor. Ainda que você se ache falha, ainda que você se ache pequena, tenha em mente que você é um vencedor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada. Fiquem todos na paz.